E aí galera, firmeza, aqui é o Mario Bigode, falando baixinho porque tá bem tarde, seguinte, eu tô gravando aqui um vídeo extra tá, o Nicolas Real que me ajudou a fazer o último vídeo junto com outras duas pessoas, explorando lá a prefeitura, ele me mandou agora à noite uns vídeos de um amigo dele, do Vinicius BR Pira, que é o nick dele na live, ele conseguiu sair com a chave lá da prefeitura usando o All Star, então ele fez alguns vídeos, né, o que que tem lá dentro daquele cadeado, daquela porta que está com o cadeado de frente pra Câmara dos Gnomos. Então é isso aí, fiquem com os vídeos, espero que vocês gostem, se gostarem, deixe o seu like aí, ok? Vou ficando por aqui, um abração do bigode e tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!